Meu gibão vai emendado De tanto eu correr rascou Me faz voltar ao passado Dos tempos do meu avô Em 98 anos, rei um cristão desumano Levou e me deixou em prantos Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho gibão Um raqueiro sem pudor Me fez essa traição Os outros não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu gibão de couro